Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpe na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os brasileiros residentes em Portugal que votaram em Lisboa deslocaram-se em massa às urnas às primeiras horas da manhã. Que a democracia seja feita, né? Que podemos mudar o curso do Brasil, que as coisas melhorem. E como é que essa mudança pode ser feita? Mudando, vamos mudar o atual presidente, ver como que as coisas correm. Creio que esse presidente atual não fez o que era suposto ser feito para a população brasileira. Creio que a mudança é o melhor para a gente ver como transcorre ou não as coisas. Espero que seja o melhor possível, o melhor para o Brasil, né? E o que é o melhor para o Brasil? No meu caso, é Bolsonaro. Ó, já está aqui, ó. Já pode filmar. Que não volte o que tinha antes. O partido tinha antes. Foi muita corrupção, muita coisa que eles descobriram. Então acho que é melhor continuar o que está lá por enquanto, já que eu já não tenho outros candidatos mesmo. Quem pode escolher, deixar o que está. Sinceramente, fiquei abismado. Quase um quilômetro de fila. E acha que vai haver segunda volta? Espero que não. Se for olhar os números de pessoas na rua no Brasil, por exemplo, eu acho que não haverá, não. Mas vamos ver o que vai dar. Só as urnas para dizer agora, né? Esperar o fim do dia. Felizmente que a gente está com muita esperança para começar um novo ciclo no país e deixar toda essa bagunça para trás. E realmente voltar a acreditar no nosso país e que as coisas realmente, a partir de agora, a gente possa ter mais esperança para um Brasil melhor. Fiquei contente pela velocidade das coisas. Foi bastante rápido. A gente passou menos de uma hora aqui, então foi bastante rápido. Foi tudo bem? Sim, tranquilamente. E acha que vai haver segunda volta? Espero que não. Mas se sim, estarei aqui também. Mas estou esperançoso para que no primeiro turno já esteja tudo resolvido. O processo está correndo muito bem, com muita normalidade. As votações tiveram início às oito horas da manhã. O fluxo de pessoas é bastante intenso, o que nos leva a supor que a presença será bastante grande, expressiva. O eleitor, ao ingressar aqui na faculdade para a votação, está levando menos de cinco minutos para votar. Então, está transcorrendo com muita normalidade e o fluxo é rápido, as pessoas votam e imediatamente saem. E estamos satisfeitos com isso porque notamos que todo o esforço que fizemos de divulgação, a documentação necessária para votar e tudo, foi observado. As pessoas, os eleitores estão entrando, já conhecem a sua sessão eleitoral, se dirigem imediatamente à sala e isso tem facilitado e agilizado muito as votações. É um prazer verificar que o brasileiro residente aqui providenciou o seu título eleitoral, fez a transferência, tem a documentação em dia. Tudo isso é muito positivo. Temos que apenas elogiar o que estamos presenciando. Os brasileiros residentes na Espanha também deslocaram-se às urnas para votarem. Vamos então ouvir as opiniões dos eleitores. Há 11 mil pessoas habilitadas para votar no dia de hoje, para o presidente da república. A gente está com muita vontade e está muito feliz em poder votar por o destino do país. É uma festa da democracia. E em todo o Brasil são 156 milhões de pessoas que votam. Então, se pode imaginar que é a festa que é. Bom, estamos particularmente contentos porque há uma participação muito alta hoje. E acho que é muito importante isso. É evidente que o país precisa de um mudança, um mudança para melhor. E é importante que as pessoas votem e que se impliquem no processo de eleições. Eu acho que vai ser um mudança para o país, um mudança bom, porque precisamos realmente, mais que nunca, um governante que mire por a população e que ajude a remontar o país. Houve anos que o Brasil realmente foi uma potência mundial. Não sei como chegamos na situação que estamos, mas esperamos que melhor isso próximamente. Bom, eu espero que vá a gente a Lula, por isso estou de roxo hoje. E acho que por as encostas isso é o que sai e isso é o que vai sair. Esperemos que seja hoje, que podamos ter esse resultado. Hoje não ter que ir à segunda volta, porque o país já tem sufrido muito estes quatro anos. E tenho muita esperança e estou super emocionada hoje de poder votar. Sim, a ver, eu estou vendo bastante participação. A última vez que vim a votar não havia visto tanta gente e suponho que, por o que vejo na rua, há bastante gente, tanto de um lado como do outro, insistindo a gente que vote seu candidato, a ver que tal. Ou seja, pode passar que não está em conta. E eu acho que sim, que há de tudo. Sim, eu vivo em um país vasco, eu vim para as eleições, porque muitos de nós que nos preocupamos com as temáticas medioambientais e direitos humanos foram quatro anos de pesadinha. Eu acho que há muita participação, porque há quatro anos já que estamos esperando por esse dia, porque precisamos muito um governo que se preocupe por a gente outra vez, que nos traiga esperança, que pense na sociedade, que seja esplêndido, que seja humano. Então, isso é o que esperamos, deixar atrás esses anos que foram tão malos, de choque entre a gente, de falta de hermandade, de companheirismo, de deixar tudo isso atrás e voltar a ser um país de esperança, o país do futuro, da alegria. Então, isso é por isso que temos muitas ganas de chegar. Bom, nós, desde há umas semanas, estamos bastante emocionados e ansiosos com o dia de hoje. Vim aqui com meu filho, que tem quatro anos, que, bom, um pouco para já ensinarle, não, a importância do voto e de participar no processo democrático. A verdade é que eu, atualmente, sou professora na Universidade do Brasil, e, bom, vim a fazer um postdoctorado, porque a verdade é que não tínhamos nenhum recurso para a investigação, para a ciência, sem contar, bom, com todos os problemas com a Amazônia, os indígenas, as mulheres, os homossexuais, bom, creemos que é muito urgente um mudança, e, bom, estamos aqui, e, bom, esperemos que vai melhor e que podamos voltar, de fato, a Brasil, e viver aí, e, bom, construir o país. A votação está muito intensa, como vocês podem ver, há muito interesse da cidadania brasileira em votar. Estamos, assim, não diria debordados, mas com muita gente, muita gente, ou seja, uma festa democrática, verdadeiramente. Nenhum incidente normal. Temos duas urnas de lona, que, ou seja, votamos eletrônicamente, mas se houve um problema, há duas sessões que estão votando, como todos vocês, no papel. Mas isso não é um problema, é uma eventualidade que estamos preparados para isso. Sim, me parece que é bastante mais alta que o ano anterior, em 2018. Primeiro que há mais brasileiros vivendo aqui, mais 20% do número de electores. Temos 16 mil, agora 20 mil. O candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou em São Bernardo do Campo, cidade que é seu berço político. Líder nas sondagens de intenção de voto, Lula da Silva estava acompanhado do seu candidato a vice-presidente, de sua mulher, da presidente do PT e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Após votar, o candidato do Partido dos Trabalhadores, bisou o responsável da mesa de votação e deixou a sala. Em declarações aos médias, depois de exercer o seu voto, Lula da Silva afirmou que chegou a hora de o Brasil recuperar o direito de ser feliz. As urnas eletrônicas nas secções eleitorais de todo o país estiveram abertas entre 8 e 17 horas pelo horário de Brasília. Depois do apurramento, o ex-presidente Lula da Silva recebeu 48,43% dos votos e o presidente Isair Bolsonaro, 43,20%. Além de Lula da Silva e Bolsonaro, disputam as presidências brasileiras os candidatos Os resultados do apurramento mostram que nenhum candidato conseguiu atingir os 50% dos votos válidos. Deste modo, Lula e Bolsonaro disputarão a presidência da República na segunda volta, a 30 de outubro. O primeiro-ministro eleito de São Tomé e Príncipe, Patrícia Trovoada, defendiu que as relações com Portugal podem ir muito mais longe. Oferece como contrapartida o reforço da presença no Golfo da Guiné. Nós pensamos que devemos reforçar a parceria com Portugal. Aliás, elegemos, de facto, Portugal como um parceria fundamental para os próximos anos. Nós acreditamos que podemos ir muito mais longe com Portugal. Essa é a nossa vontade e iremos trabalhar com Portugal para que isso possa se materializar. O São Tomé e Príncipe, se conseguir definir as suas necessidades e as contrapartidas que pode oferecer a Portugal, eu penso que esse par, essa aliança, trará muitos benefícios, ambas as partes, mas sobretudo para as populações de São Tomé e Príncipe. As contrapartidas são evidências, porque quando nós falamos dessas áreas de cooperação, eu quero dizer que nós também abrimos a Portugal um espaço de influência bastante importante. Nós somos um país com um posicionamento estratégico no Golfo da Guiné. Nós somos, pelo menos o nosso governo, tem uma capacidade de relacionamento e de penetração junto de outros países africais do Golfo da Guiné. Eu acho que as contrapartidas serão evidências. Hoje nós temos uma comunidade de São Tomé e Príncipe bastante importante em Portugal. Nós queremos que os dois Estados e o governo apoiam a integração dessas populações. Eu não quero essa imagem que se vê hoje em Portugal, em que os residentes clandestinos, São Tomé e Príncipe, etc., também estão nas zonas mais pobres, sobretudo na periferia de Lisboa. Nós temos que alterar isso. Tem que ser um esforço coordenado também entre São Tomé e Príncipe e Portugal. A melhor impressão e os melhores exemplos de práticas de cooperação com Portugal nos serviram para abordarmos os países europeus. E hoje, praticamente, a CPLP, depois, enfim, dilui-se em várias instituições, vários departamentos, várias áreas de responsabilidade. E o governo de São Tomé e Príncipe tem que estar pronto a assumir essa liderança ao nível da expectativa dos outros Estados-membros. Então, é algo que nós iremos falar com o presidente Vila Nova, mas, como eu digo, é preciso evitar bloqueios e conflitos, senão a organização não avança. E eu estou convencido que os chefes de Estados-membros da CPLP têm mostrado vontade na evolução da CPLP, o presidente Marcelo, o presidente João Lourenço, que hoje assume, o presidente em Balô, o presidente em Vila Nova. Eu acho que todos têm vontade que as coisas avancem. Eu acho que é um percurso. Toda reforma tem de chegar, digamos, na hora própria. Não penso ser, hoje, o momento, mas esse momento há de aparecer. O que é que eu defendo, sabe? Nós estamos todos, hoje, a classe política dirigente, estamos à frente, enfim, estamos nos lugares cimeiros da política de São Tomé e eu penso há quase alguns, 30 anos e outros, cerca de 20 anos, como é o meu caso. Eu sempre defendo que chegou o momento da transição. Eu estou convencido que o escrutínio maioritário, direto, que elege o presidente da República e que lhe dá também uma fonte de legitimação popular, ele é eleito diretamente pelo povo, mas que lhe retire qualquer tipo de poder executivo de transformar ou de aplicar um projeto da sociedade, tem que ser revisto. Eu creio que vamos chegar a um consenso que alguém é para eles para um regime presidencial. Somos um país que depende 95% das contribuições internacionais. Quer dizer que o contribuinte, aquele que paga imposto em Portugal, em França, no Japão, etc., parte desse imposto é para ajudar São Tomé por isso. Então, aí é uma questão ética, temos que ter um pouco de cuidado, porque, enfim, não podemos também favorecer a evasão fiscal permanente nesses países. É por isso que eu falo de flexibilidade fiscal em função de uma atividade que tem que ser uma atividade que toca ao real e tem algo a ver também connosco. Se estamos a falar de abrancamento de capital, evasão fiscal, coisas parecidas, não. Não, não é possível. Para mim, há duas razões. Ou a Shell, sabendo que estávamos há menos de dois meses das eleições, preferiu fazer dessa questão um não-acontecimento, digamos, político-eleitoral, e aí eu concordo, não é? Eu concordo. Ou então, de facto, precisamos de mais tempo para concluir, ou pelo menos para a Shell concluir, se estamos em presença de uma descoberta comercial ou uma descoberta que dá sinais positivos que necessitam de ser confirmados pelo outro poço. Ora, um outro poço não vai custar menos de 100 milhões de dólares. Por isso, é uma decisão delicada a nível da Shell. A outra questão é a própria conjuntura internacional. Por um lado, existe um grande movimento para que essas empresas param de, enfim, destruir o planeta com a questão do petróleo. Por isso, essas empresas estão perante uma grande pressão das opiniões públicas para abandonarem o petróleo. Mas, por outro lado, nós temos a guerra da Ucrânia e a questão das sanções e a questão dos preços dos combustíveis na Europa, etc. Então, eu diria que não está nas nossas mãos. São grandes empresas, são conglomerados financeiros, que têm um grande peso político também, que, do ponto de vista tecnológico, estão a fazer a migração para o após-petróleo. Então, vamos deixar ver. Vamos deixar ver, calmamente. E eu creio que é melhor nos preocuparmos com o nosso peixe, a nossa agricultura, o nosso turismo, sobretudo, a formação humana, a formação das capacidades humanas em Santo Meio-Príncipe, e se vier o petróleo, veremos como medida foi. E, quando eu disse no relatório que não é conclusivo, foi o máximo que eu podia dizer para um direito diplomático. Não posso dizer que uma coisa correu bem quando o presidente, às 18, manda... E, alguns potentes que iam, mesmo que eles decidam de recontar algumas zonas, mesmo que eles consigam decidam de recontar algumas zonas, não é o resultado. Por isso, não temos problema. O presidente da República de Portugal defendeu que as Forças Armadas são insubstituíveis para construir a paz, papel que todos deveriam compreender. Negou que estas cesam um pergaminho do passado ou um luxo do presente. A pátria, representada pelo poder político do Estado, que tanto e muito justamente se orgulha de vós e dos vossos feitos, cá dentro e lá fora, tem de vos proporcionar estatuto e condições à altura do que vos pede e do que de vós vai receber. caminhada a vossa, hoje iniciada em tempo de guerra, que não é uma só guerra europeia, é uma verdadeira guerra global. Tempo em que todos entendem, ou deviam entender, como nunca, porque é que tão insubstituíveis são as Forças Armadas para fazerem a paz, para evitarem a guerra. De cada vez que cada mulher ou homem por esse mundo fora sente na sua pele a subida dos preços, o custo da energia, A situação dos bens alimentares é impossível não entender que, além de tudo o resto, é a guerra que agrava as suas condições de vida. A urgência de construir a paz torna cada vez mais evidente o papel único das Forças Armadas. Elas não são um pergaminho do passado. Elas não são um resquício da tradição. Elas não são um luxo do presente. Elas não são um encargo dispensável do futuro. Não. Para evitarem as guerras, todas elas, e em particular as mais chocantes na violação dos princípios do direito entre as nações. Para as travarem depois de desencadeadas. para construírem a paz e ao mesmo tempo para proporcionarem a sua experiência no contacto com o povo no território nacional, em especial em momentos de maiores provações, para tudo isso as Forças Armadas são insubstituíveis. Lula da Silva e Zé Bolsonaro preparam-se para a campanha da segunda volta. O ex-presidente Lula da Silva do Partido Trabalhista e o presidente Zé Bolsonaro do Partido Liberal vão enfrentar-se na segunda volta das eleições de 30 de outubro. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula recebeu 48,43% dos votos enquanto Bolsonaro 43,20%. Após a confirmação dos resultados finais, os candidatos preparam-se para dar início à nova fase de campanha. Num breve discurso feito no passado domingo, Lula disse que sua campanha iria arrancar Zé nesta segunda. Zé Bolsonaro declarou que espera recuperar a votação perdida nos três maiores colégios eleitorais face ao número alcançado em 2018. A estratégia passa então por tentar angariar mais votos para elezer Cláudio Castro como governador no Rio de Janeiro. Outro objetivo é a eleição de Tarcísio de Freitas que irá defrontar a liderança com Fernando Haddad em São Paulo após ter deixado uma imagem na primeira volta. Foram as informações dadas nesta edição. até a próxima.